Dos limões, limonada. Dicas de superação com o padre Marlon Múcio. Não enfrente quem é malvado. Olá meu irmão, minha irmã. Saúde, paz. Aqui padre Marlon Múcio, o seu ombro amigo no rádio. Claro, tinha que ser aqui né gente, na Rádio 9 de Julho. Acolhendo você que reza comigo pelas ondas médias, São Paulo, Grande São Paulo, por tudo quanto é lugar. Pelo aplicativo da Rádio 9 de Julho, pelo site da Rádio 9 de Julho e também pelo meu Instagram, Instagram da Rádio 9 de Julho. Pelos nossos YouTubes né, e gratidão estarmos juntos. Olha, você que está agora no trânsito, no hospital, no cárcere, você que está acamado, cadeirante, você que agora está com dor, triste, amuado, feliz da vida, gratidão a Deus né. Você que está agora no trabalho, desempregado, procurando um trabalho, é com você que eu quero falar. A palavra de Deus para nós hoje, para, é uma dica de superação né gente, para fazermos dos limões da vida limonada, está em São Mateus capítulo 5, versículo 38, não enfrenteis quem é malvado. São Filipe Neri, o apóstolo de Roma, conhecido como o santo da alegria, Ele gostava de dizer que, certas batalhas, nós só vencemos fugindo delas. Há quem pense que tem que enfrentar tudo que aparece. Não gente, algumas batalhas, nós temos que fugir delas. Não, não se trata de ser aqui um desertor do exército, um covarde. Por exemplo, a luta contra o pecado. A pessoa sabe que ela não pode beber, mas ela diz, não, eu vou beber, e eu vou me controlar, e eu não vou ficar bêbado. Ela sabe que ela não pode nem o primeiro gole. Então, ela está abusando de si mesma. Ela está se auto, ela está se auto sabotando. Isso não existe. Pessoas que são difíceis, eu nem vou falar ruins, tá bom? Pessoas que são difíceis, complicadas, cricrisentas, malvadas. Pra que que vamos ficar cutucando a onça com vara curta, gente? Vamos fugir dessas pessoas, oremos por elas, mas não queiramos tomar chá da cinco com elas, não. E termino com mais um exemplo. É, por exemplo, assim, o leão, ou melhor, o pecado, o pecado é um cachorro bravo preso. Cachorro bravo preso não morde ninguém, só morde em quem chega perto, não é verdade? Cachorro bravo preso só morde em quem vai fazer bilo teteia no beiço do cachorro. Então, não enfrente quem é malvado. Dica de superação pra você hoje. Pra você fazer dos limões da vida, limonada. Vamos orar? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dá-nos a graça de sermos bons e de não enfrentarmos os maus. Os maus ganhem espaço onde? Na nossa oração. Não precisamos, nós entendemos, ó Jesus, conviver com os maus. Oremos por eles. Mas dá-nos a graça da sabedoria, de sermos espertos espiritualmente, emocionalmente falando, às vezes até fisicamente, né? Quando a nossa vida corre um risco, por exemplo. Dá-nos a graça, ó Jesus, de sermos prudentes. Abençoa-nos, ó Senhor, por intercessão de Nossa Senhora dos Raros, que é a mãe de nós que temos uma doença rara, como o Padre Marlon. Somos 13 milhões de brasileiros e 300 milhões de pessoas no mundo. Mas também ela cuida da raridade da vida que é cada pessoa. Você é raro pra Deus, viu? Meu irmão, minha irmã, sua digital é única. O amor de Deus por você é único. Receba a benção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande do Padre Marlon. Continue na sintonia. Em Té! Você acompanhou pela Rádio 9 de Julho. Dos Limões, Limonada. Dicas de superação. Com o Padre Marlon Múcio.